e lagos do bosque mais antigo de Goiânia. O Bosque dos Buritis faz parte da história dos goianos desde 1933. Mas com o tempo e infelizmente com o vandalismo, o cenário mudou muito. O prefeito visitou o parque, mas a visita é mais que lazer. Foi o anúncio da revitalização do Bosque dos Buritis, que receberá muitas melhorias. E uma das novidades será a instalação de uma academia ao ar livre. A iluminação e a segurança também serão reforçadas. As autoridades aqui não disputam espaços, pelo contrário. Elas se juntam para servir a população. Cada um na sua respectiva área de responsabilidade, mas a população, o interesse público em primeiro lugar. São 141 mil e 500 metros quadrados de uma lindeza, gente, sem tamanho. O Bosque dos Buritis está assim, ó. Entre árvores, plantas rasteiras e lagos é um presente para os goianos. E com essa revitalização, é claro, vai ficar muito melhor. Inclusive, o museu e o Centro Livre de Artes, que está aqui dentro, dentro do bosque, desde 1981, vai ter cara nova. As autoridades foram recebidas com muita música e exposições feitas pelos alunos do Centro Livre de Artes, que funciona dentro do bosque. A revitalização já começou. O pier, que estava todo quebrado, olha como está, novinho, novinho. A Assembleia Legislativa será parceira nessa revitalização. Eu tenho certeza que quem ganha com isso é toda a população de Goiânia, mas principalmente quem mora, quem vive e convive aqui nas proximidades. O espaço, ele é muito bem aproveitado e é muito importante para a cidade. Quem usa, aprova as melhorias. Uma delas é esta pista onde idosos adoram jogar. Fizeram uma planeação aqui e colocaram nova areia. E é um jogo de malha que existe muito no sul. No sul tem até campeonato, tem até federação e confederação de jogo de malha. Nós jogamos aqui há mais de cinco anos. Olha aí o prefeito, ó, ele até arriscou. E não é que ele acertou?